Vamos lá, vamos ver o último vídeo aí do Throne & Liberty, conversa com o Tico. Scariel mais uma vez fez a dublagem com o IA, fez todo um trabalho de lip sync aí pra ficar perfeito. Então vamos contemplar, vamos nessa. E aí gamers, bem-vindos de volta ao Teco Talks Throne & Liberty. Eu sou o Teco, gerente de design de globalização na Amazon Games para Throne & Liberty. Com o nosso primeiro cerco recém concluído e cerca de um mês desde a nossa última conversa, é o momento perfeito para reconectar com todos vocês da nossa comunidade. Antes de mergulharmos nos temas de hoje, quero agradecer a todos vocês pela incrível resposta ao nosso último vídeo do Teco Talks. O que mais me tocou não foi apenas o feedback positivo, mas sim a maneira cuidadosa e respeitosa com que vocês compartilharam suas sugestões para melhorar Throne & Liberty. Esse tipo de diálogo construtivo é inestimável para nós. Embora possamos não tomar sempre decisões que se alinhem com os desejos individuais de todos, por favor, saibam que estou comprometido a manter essa comunicação aberta com vocês. E cada escolha que fazemos é voltada para criar o melhor jogo possível para a nossa comunidade como um todo. Agora, prepare-se. Temos muito terreno para cobrir hoje. Vamos começar com o cerco ao castelo. Depois de assistir a múltiplas perspectivas das cercos em cada região, e revisar o feedback no Discord, Reddit e outras plataformas, uma coisa se destaca. Este evento realmente diferencia Throne & Liberty. A escala de participação dos jogadores cria cenários de batalha únicos, diferentes de qualquer outro MMO. Nossa maior batalha teve mais de 3.900 participantes no servidor Stormbringer. Vimos que quase 45% dos castelos mudaram de posse, e mais de 40.000 jogadores receberam alguma quantia de Lucent. Eu assisti a muitos clipes incríveis dos nossos jogadores fazendo jogadas impressionantes. Foi muito divertido de assistir. Embora leve algum tempo para analisar a batalha única de cada servidor, nós notamos e ouvimos de muitos de vocês sobre áreas em que precisamos melhorar. Nossa abordagem para os cercos é a seguinte. Primeiro, nosso objetivo é garantir que tudo funcione adequadamente do ponto de vista técnico. Eventos dessa magnitude são incrivelmente desafiadores de realizar, e nós nos concentramos bastante para garantir que eles estejam tecnicamente sólidos. O segundo ponto é avaliar o desafio geral e o fator diversão. E o terceiro é evoluir os cercos ao longo do tempo, para garantir que atendam as necessidades dos nossos jogadores, e continuem a aparecer novos. Com isso, há alguns itens que quero abordar diretamente agora. Pouco antes do cerco, descobrimos uma tática que os atacantes poderiam usar para acessar os pátios internos mais cedo do que o previsto através dos telhados do lado oeste. Infelizmente, descobrimos isso tarde demais para resolver, de forma ideal, antes do cerco. Devido aos prazos de publicação em várias plataformas, tanto corrigir o problema quanto adiar o cerco, teriam exigido o lançamento de uma versão não testada, colocando em risco problemas para todos os jogadores. Nós debatemos isso intensamente internamente, e, por fim, decidimos que conscientizar as equipes defensoras para dar-lhes tempo de planejar suas defesas era a melhor escolha entre duas opções menos ideais. Peço desculpas sinceras a todos que foram impactados por essa decisão. Estamos comprometidos a resolver quaisquer vantagens não intencionais, o mais rápido possível, sempre que surgirem. Esta questão específica será resolvida antes do próximo cerco ao castelo, em 1º de dezembro. Também identificamos dois problemas que afetaram alguns servidores, onde as zonas de pilhagem não podiam ser capturadas por guildas e as distribuições de lucente dessas zonas de pilhagem capturadas não estavam sendo distribuídas corretamente. Ambos esses problemas serão resolvidos. Então foda-se, é isso mesmo. Quem usou, usou. Quem não usou, chorou. E vida que segue, né? Antes do próximo cerco. Para qualquer pessoa afetada pelo problema de distribuição, identificaremos e forneceremos a restituição apropriada. Estamos revisando todas as reclamações, caso a caso, e entraremos em contato com os afetados. Outro tópico quente do cerco é a imunidade em PVP após a ressurreição e teleportação. É claro que o cronômetro atual de 30 segundos é excessivo para certos cenários de cerco. Alterá-lo exigirá desenvolvimento, pois esse cronômetro está ligado a muitas outras partes do jogo onde 30 segundos são adequados. Vamos investir esse esforço e solucionar isso o mais rápido possível. Mas infelizmente não estará pronto a tempo para os próximos cercos ao castelo. Então, fiquem atentos. Há mais informações vindo mais adiante neste vídeo sobre Mega Alianças, então continue assistindo para saber mais sobre esse assunto. Claro, esta não é uma lista completa de todas as melhorias nos cercos que estamos analisando. Então, por favor, continue nos dando seu feedback. Estamos comprometidos em agir com base nele. Já que estamos no assunto de PVP, quero dedicar um tempo para falar com todos, na nossa incrível comunidade de PVP que está assistindo. Como alguém que aprecia PVP há muito tempo, quero que saibam que o PVP continuará sendo um aspecto importante de Throne & Liberty. A capacidade única do nosso jogo de trazer escala para o PVP é uma das partes mais empolgantes e desafiadoras de gerenciar. Com o design em escala, pequenas mudanças às vezes podem ter um impacto maior do que o pretendido. Por isso, temos que ser muito cuidadosos sobre como e quando implementamos mudanças nessas áreas. Aqui estão algumas das áreas principais em que estamos focados para ajudar a melhorar a experiência de PVP. Vamos começar com o controle de multidões. Simplificando, achamos que o controle de multidões está tendo um impacto maior do que o pretendido nas batalhas, sem métodos suficientes para evitá-lo. Vamos fazer duas coisas. Primeiro, vamos aumentar significativamente a taxa em que sua barra de imunidade a CCs é preenchida, especialmente quando você tem múltiplos CCs impactando você ao mesmo tempo. Esperamos que isso reduza aquelas situações em que parece que você não consegue controlar seu personagem por longos períodos de tempo. E essa mudança virá em dezembro. Segundo, estamos trabalhando para implementar uma mudança na Pedra de Purificação que dará aos jogadores uma melhoria adicional para escolher ao ativar a pedra. Essa mudança também chegará em dezembro. Em seguida, quero falar sobre as Mega Alianças. Este é um problema desafiador de resolver e que não possui uma solução mágica. Frequentemente, eliminar certos elementos do jogo que ajudam as Mega Alianças a prosperar também prejudicaria guildas que usam essas funcionalidades para o jogo como pretendido. Por enquanto, iremos remover completamente as relações hostis entre guildas do jogo. Essa mudança ocorrerá em dezembro. No entanto, Mega Alianças também exigem um olhar sobre o elemento humano. Enquanto os incentivos estão causando a formação dessas alianças, equilibrá-las é complicado. Se o pêndulo oscilar muito para o outro lado, isso pode prejudicar todas as nossas guildas. E para os chefes do modo de conflito em particular, estamos trabalhando nesse problema para ajustar a forma como as recompensas são geridas. Ainda não temos um cronograma exato para essa mudança, mas informaremos assim que tivermos datas mais firmes. Quando fizermos essa mudança, nosso objetivo é criar um equilíbrio justo entre todos os participantes, enquanto ainda garantimos que os jogadores mais habilidosos recebam o benefício apropriado por seu sucesso. Portanto, fiquem atentos enquanto finalizamos esses detalhes e compartilhamos com vocês mais tarde. Um ponto-chave que queremos melhorar é a disponibilidade geral de PvP para nossos jogadores de forma mais abrangente. Com a escala atual de jogadores necessária para a maioria do PvP no jogo, existem algumas barreiras para a acessibilidade do PvP no momento. É por isso que no dia 5 de dezembro vamos lançar nosso novo recurso, Jogos de Guerra. E Jogos de Guerra oferece uma função de lobby personalizado para batalhas de conquista, ou Rift Stones e Boom Stones. No menu Jogos de Guerra, os jogadores podem criar seu lobby personalizado, selecionando qual pedra eles querem lutar, o número de equipes que irão competir e o tamanho de cada equipe. Então os jogadores se juntam e uma vez que o lobby está cheio, a partida começa. O que eu mais gosto é que você pode fazer partidas privadas e públicas. Então acreditamos que as possibilidades de uso para os jogadores serão enormes. Guildas de PvP competitivas podem usá-lo para práticas, enquanto guildas menos competitivas podem fazer escaramuças internas com seus amigos. Estamos introduzindo intencionalmente os wargames como uma funcionalidade que atualmente não oferece recompensas. Estamos fazendo isso porque queremos desenvolver a funcionalidade com base no direcionamento natural da comunidade. Com meu background em engenharia, acredito firmemente no desenvolvimento interativo e que você nunca aprenderá mais do que quando o seu cliente estiver usando o seu produto. Então, por favor, experimente a funcionalidade e compartilhe seu feedback. E usaremos esse input para construir um modo PvP, envolvente e completo, com recompensas integradas. Por último, quero falar sobre os horários das Batalhas de Conquista. Eu pedi no meu último vídeo que vocês participassem da nossa pesquisa de jogadores, porque realmente a usamos para orientar como evoluímos o jogo. E este é um exemplo perfeito. Obrigado a todos que deram feedback sobre o tema dos horários das Batalhas de Conquista em nossa pesquisa. Está claro que a grande maioria da nossa comunidade acha que elas começam muito cedo. A partir de 5 de dezembro, vamos adiar o início das Batalhas de Conquista para um horário mais tarde. Vamos compartilhar o novo horário assim que for finalizado. Continuaremos a ouvir o feedback da nossa comunidade Caraca, eu achei o horário tão bom. E a iterar, enquanto nos esforçamos para uma melhoria contínua. Até agora, passamos muito tempo discutindo PvP, devido à recente conclusão do nosso maior evento PvP de fim de jogo. Mas o PvE é tão importante para nós quanto o PvP. Temos muito para todos os nossos jogadores, então vamos entrar no resto dos nossos tópicos agora. Vamos falar sobre a formação de grupos para masmorras. Da última vez que conversamos, mencionei que adicionamos uma opção de masmorra aleatória incentivada à funcionalidade de emparelhamento para ajudar a reduzir o tempo de espera nas filas. E funcionou. Observamos uma grande melhoria nos tempos de fila para emparelhamento. E estamos muito satisfeitos com isso. No entanto, isso levou a duas situações. Um, os jogadores estão usando essa opção de uma forma não intencional, que basicamente contorna a aleatoriedade. E dois, os jogadores sentem que tem que escolher entre jogar com amigos e fazer o que é mais eficiente. A intenção original dessa mudança, além de ajudar os tempos de fila, era incentivar jogadores mais experientes a fazer uma escolha onde poderiam ajudar outros jogadores. E, em troca, seriam elegíveis para receber recompensas extras, de forma que ambos os lados ficassem satisfeitos. Mas isso ainda não atingiu totalmente o objetivo. Então, há duas mudanças para isso. O primeiro passo é que, em 21 de novembro, fizemos uma alteração que permite até quatro jogadores entrarem na fila juntos para a Amazônia. Cara, eu acho que isso aí resolveu, tá? Isso aí de colocar quatro amigos aí na PT para fazer, eu acho que matou a pau já, mano. Ficou maneiraço. Desse jeito aí ficou maneiraço. Morras aleatórias. Isso serve a dois propósitos. Primeiro, permitirá que você jogue mais facilmente com seus amigos, enquanto ainda deixe espaço para jogadores aleatórios ajudarem com os tempos de fila. Segundo, deve permitir que você tenha mais coordenação nesse grupo de amigos. E esperamos que isso diminua o fardo que alguns dos jogadores mais experientes sentiram ao tentar ajudar jogadores menos experientes a completar masmorras. Então, em dezembro, também adicionaremos uma penalidade para jogadores que não aceitam a fila aleatória de masmorras ou escolhem sair da masmorra cedo. Isso ajudará a garantir que a fila de masmorras aleatórias cumpra seu propósito de ser aleatória. Quero lhes dar uma atualização sobre o nosso trabalho no combate aos bots. Estamos fazendo um bom progresso. À medida que os bots aparecem... É, o foda agora é que a gente quicar o amiguinho, o amiguinho vai ser punido, né? Foda, né? Sim, nós os eliminamos. Mas a luta contra eles nunca termina. Continuaremos a priorizar a limitação do impacto de maus atores dentro do jogo. Além disso, adotamos uma postura firme em relação ao comércio real de dinheiro. Recentemente, fizemos mudanças adicionais em nossa abordagem para recuperar o cent daqueles que fazem transações de dinheiro real. Além de colocá-los em saldo negativo e restringi-los da casa de leilões, também ajustamos o sistema de distribuição de guildas para impedir que esses jogadores recebam distribuição de guilda enquanto estiverem em saldo negativo. Essa mudança foi feita antes do primeiro cerco ao castelo. Observamos que essa política tem sido muito eficaz até agora, mas também vamos perseguir ainda mais os jogadores que fazem RMT, pois nosso objetivo é manter consistentemente um ambiente de jogo justo para todos os nossos jogadores. Ih, rapaz! Uma das forças de Throne & Liberty é a sua capacidade de atuar em larga escala e queremos abraçar isso. Cara, assim, eu vou falar para vocês, mano. Eu acho que o Throne & Liberty tem uma parada assim... Eu vou fazer uma comparação direta com o BDO, porque eu acho que é o que a gente mais tem, assim, esse tipo de comunicação acontecendo de tempos em tempos, né? Mas, pô, eu acho da hora que os caras falem de termos que a gente sabe que existem e eles não fingem que não existem, sabe? Tipo, cara, eu nunca vi na minha vida, em todos esses anos, o BDO sequer mencionar a palavra RMT. Nunca nem falou sobre isso, cara. É como se não existisse. Eles falam... Usam sempre uns termos muito bem elaborados, sabe? Ah, jogadores que fazem transações, não sei o quê, não sei o quê lá. Sabe? Eu coloco uma parada muito distante, né? Então, cara, é da hora que os caras usam os termos que a gente usa, sabe? Dá uma afinidade maior, porque, pô, você sente que, cara, o cara tá falando comigo de verdade, entendeu? Ele não tá falando com um corporativo de merda, não tá falando com um engravatado, ele tá falando com a gente, sabe? Então, isso é maneiro, cara. É da hora os caras falarem sobre bot, sobre RMT e usar os termos que a gente usa entre a gente, entendeu? Dá uma proximidade maior com a comunidade de fato. Isso é muito da hora, mano. É um detalhezinho bobo, entendeu? Mas que faz maior diferença, mano. Desde o lançamento, temos trabalhado para melhorar e otimizar todos os nossos eventos e fizemos grandes progressos. Os eventos de modo Paz do Ork Boss, no entanto, ainda não estão como queremos. Ter milhares de jogadores em uma área tão pequena está causando um problema para muitos de nossos jogadores em desfrutar do evento como pretendido. Então, vamos aumentar o número de portais que aparecem durante o modo de Paz nos eventos de Ork Boss, semelhante ao aumento que fizemos no número de portais para os chefes de campo regulares há algumas semanas. Acreditamos que isso ajudará significativamente no desempenho desses eventos. E, a propósito, acho que as pessoas também vão gostar de ter mais chances de conseguir aquele precioso loot do Ork Boss. Temos uma quantidade enorme de novos conteúdos chegando para encerrar o ano em grande estilo. Como você ouviu no Eye of Celesium há alguns dias, no dia 21 de novembro lançamos a primeira onda dos nossos dungeons cooperativos de duas estrelas. Mencionamos antes que queremos lançar conteúdo quando fizer sentido para nossos jogadores. E este foi um desses casos. Inicialmente, pretendíamos lançar isso um pouco mais tarde, mas decidimos adiantar e lançar quatro deles imediatamente porque os dados mostraram que vocês estavam prontos para isso. Então, espero realmente que vocês estejam desfrutando deles. Foi uma boa, foi uma boa. Como o Godspeed mencionou naquele vídeo, também temos os desafios dimensionais sendo lançados no dia 5 de dezembro. Esses desafios serão versões das masmorras de duas estrelas com níveis progressivamente mais difíceis, classificações e recompensas. Ah, e por falar nisso, vocês podem fazê-los infinitamente e sempre receber recompensas. Então, para todos os meus amigos hardcore de PVE, divirtam-se. Isso é apenas parte de todo o novo conteúdo chegando em dezembro, então fiquem atentos a todos os nossos canais enquanto continuamos revelando mais do que está por vir. Também estamos comprometidos em trazer mais melhorias de qualidade de vida e à medida que nos aproximamos do final deste ano e do início do próximo, vamos colocar uma forte ênfase em melhorar alguns dos pontos problemáticos e partes centrais do nosso jogo, particularmente no combate e movimento. Recebemos feedback de que os jogadores estão frustrados com alguns aspectos desta parte do jogo e queremos melhorar isso. Portanto, esperem pelo início do próximo ano, quando traremos várias atualizações impactantes que acreditamos tornarão o combate e o movimento mais fluidos, intuitivos e naturais. Somos muito gratos por toda a participação pós nosso lançamento e realmente acreditamos que a comunidade é o fator impulsionador. Todos nós da AGS e NCSoft estamos comprometidos em manter o jogo, fornecer ótimas atualizações e continuar com o nosso impulso de lançamento nos anos Findouros. Esta é uma jornada sem fim onde precisamos continuamente provar nossa dedicação ao jogo e a você, nossa comunidade. Continuamos comprometidos com o uso do seu feedback como força motriz para o nosso desenvolvimento. E para esse fim, no meu último vídeo, deixei a comunidade com uma pergunta. O que você gostaria de ver mudado em Throne and Liberty? Bem, como prometido de todos os comentários, estamos fazendo muitas mudanças por causa deles. Então, gostaria de destacar algumas dessas agora. Mas não se preocupe, isso não é tudo. No dia 21 de novembro, introduzimos o chat de Aliança. Estou feliz em dizer que pré-definições adicionais de habilidades e equipamentos serão adicionadas em dezembro. Obrigado pela sua paciência nisso. Porra, aí sim, mano. Porra, mais pré-set já. Porra, aí você falou. Boa, cara. Boa. Vamos ajustar isso para que, uma vez que você invista neles, eles se tornem parte permanente do seu personagem. Estamos adicionando uma opção para recusar automaticamente convites de grupo de jogadores que não sejam da sua guilda ou de guildas aliadas, para ajudar a prevenir comportamento abusivo durante encontros de PVP. Esperamos que isso esteja disponível em dezembro. E por último, mas não menos importante, estamos muito felizes em anunciar que estamos trabalhando para adicionar suporte a mouse e teclado para nossos jogadores de console e esperamos que isso esteja disponível no primeiro trimestre de 2025. Muito obrigado a todos novamente pelo diálogo construtivo que vocês nos proporcionaram. Seu feedback é... Bravo. Opa. ...mente pelo diálogo construtivo que vocês nos proporcionaram. Seu feedback é realmente a nossa estrela guia. Ah, e a propósito, nossa próxima pesquisa estará disponível em 12 de dezembro e você poderá acessá-la diretamente no jogo. Portanto, por favor, nos dê seu feedback também. Certo, isso nos leva a nossa nova pergunta para a comunidade. O que realmente gostaríamos de saber é que tipos de eventos de feriados você gostaria de ver adicionados ao Throne & Liberty? Deixe-me saber aí embaixo nos comentários. Por favor, curta e inscreva-se que isso nos mostra que você quer mais vídeos desse tipo. Vamos ler cada comentário, então diga-nos o que você pensa. Espero que isso tenha sido informativo. Muito obrigado por assistir e nos vemos em Solicium. Bravo, tá? Bravo, cara. Mano, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desse mundão de MMORPGs é que a empresa não precisa acertar todas as vezes, saco é? Ela pode cometer erros também. Só que, velho, isso aqui, esse tete-a-tete, essa comunicação, e você ver que o que você fala realmente é executado, pô, meu irmão, aí é outra parada, tá ligado? Essa é a parada, mano. É, Momoji, superchat, cara. Foi mal que às vezes o bot não leu superchat, infelizmente. Deixa eu ver aqui. É, mano, eu não curti o game de início. Daí, depois de acompanhar as tretas aqui no canal, dei outra chance, o jogo é muito bom. Tô 34, mas tô curtindo. Pode crer, mano. Pode crer. É nóis, irmão, é nóis. É o Tico, fala do Tico, link do vídeo, please. Manda o sim, Fortify, tá aí, cara. É no canal do, 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 do Scariel, cara, é ele que faz essas dublagens aí pra galera. É maneiro, cara, é da hora, assim, é uma comunicação mais próxima. Mas, cara, sabe o que eu acho, mano? Eu acho que é uma capacidade que mandei do Nete com uma pergunta. Pode dar uma olhada? Posso sim, cara. Mandou onde? No LivePix? Foi isso? Firzim mandou cinco reais. Firzim mandou cinco reais? Estou pensando em ir para o TL. Pode me passar o contato? Discordo os recrutadores da Poison. Não? Mas por que você está pedindo para mim em contato da Poison, velho? O que eu tenho a ver com a Poison, pô? Valeu pelo Tonete aí, mas por que você está perguntando para mim, pô? O que eu tenho a ver com a Poison? Vai na Live do Meow, cara. Meow. Meow tem... Tem Live dele, pô. O líder da Poison faz... Aí, ó, a Pie of Bones aqui no chat também. Eu não tenho nada a ver com a Poison, não, pô. Eu não tenho nada a ver com a Poison, não, cara. Eu não sei. O Meow, ele... Aí, mandaram até telefone aí para a tua aí, ó. A Pie of Bones é da Poison, ó. Fala com ela aí, ó. Essa que mandou mensagem logo abaixo de você, ó. Pie of Bones. Os caras, velho. Tem nada a ver com a Poison, não, caralho. Mas, bem, voltando aqui. Então, cara, é maneiro. Assim, eu quero falar. Cara, esse é o tipo de coisa, essa é uma das vantagens da Amazon. Mesmo assim, não é porque os caras são especialistas, mas os caras se comunicam com a gente de um jeito que já é meio que familiar para eles mesmos, sabe? Um jeito ocidental de fazer essa comunicação. Eu acho que os... Acho que essa que é a vantagem de você ter uma empresa ocidental fazendo esse trabalho. Porque, cara, os coreanos, eles não sabem fazer, mano. Eles não sabem se comunicar com a gente do mesmo jeito, sabe? Não tem, sei lá, a mesma fluidez. Eu não sei explicar exatamente, cara, mas é um... Não sei. Talvez os caras tinham que ter uma consultoria mesmo, sabe? Ocidental para fazer essas paradas. Porque, cara, é muito diferente, velho. É muito diferente a comunicação que você tem quando a empresa tem familiaridade com a gente, né? Que com o Ocidente e com os coreanos, né? Os asiáticos fazendo essa mesma comunicação. Pelo menos na sua grande maioria, tá? Na grande maioria, né? É foda, mano. Mas é maneiro, cara. É bom. E é bom ver que as coisas que a galera está pedindo de fato, né? Mesmo as pequenas coisas, né? Olha aí. Olha o jogo que a galera do console é ouvida, hein? Caramba, mano. Quem diria, hein? Que a galera do console seria ouvida. Pelo amor de Deus. A gente está acostumado aí que a galera do console seja completamente ignorada, né? Olha aí, velho. Pô, que loucura. Eu estou... Seguinte ritmo. Eu tenho uma conta no TL que está com 2.600 Gs. Estou upando devagarinho. Se o Bedeu falir depois do banquete, meu plano B está aí. Fali não vai, Fuscão. Fali não vai, cara. Não vai falir, mano. O Bedeu vai estar aí por muito tempo ainda, cara. AX o meu. Que isso é pra deixar papo meio dúbio. Não ser preciso. Se algum dia o futuro colocar ele na parede, eles podem usar o fato de que não falaram exatamente sobre a RMT. Dando que usaram outro termo ou expressão mais abrangente. É claro, Tiago. Mas é isso mesmo. O que é patético, né, velho? O que é patético, entendeu? O fato, não. Não vamos falar de RMT. Vamos falar transações do mundo real que utilizam dinheiro. Pô, meu irmão. Todo mundo sabe que é RMT, entendeu? Então, nessa tentativa de se proteger, acaba virando um meme. Acaba distanciando os caras da comunidade. Porque todo mundo sabe do que você está falando, né? Exatamente. Você está certo. Mas não deixa de ser um meme, né? Bom, Mojo, valeu pelo superchat. Coreia fica fazendo RP de jogador fingindo que joga. É, pois é, cara. E não precisa, entendeu? Tipo, cara, o Tico não está falando nada de... Ai, meu, como eu fiquei feliz em jogar não sei o quê, não sei o quê lá. Não precisa, velho. Eu não quero saber se você joga ou se você não joga, meu. Você não é o cara que é o gerente de comunidade. Então, vamos trocar ideia, mano. Eu vou te dar o feedback. Me dá o feedback do que vocês fizeram e GG, mano. Ai, eu fiquei super feliz com a Dungeon Town. Não fico porra nenhuma, pô. Tu nem joga, cara. Tá bom. Não precisa, entendeu? É foda. É complicado. Então, cara, ó. Vou te falar, mano. Essa... Essa... Por enquanto, tá? Por enquanto. A Amazon está de parabéns, cara. Está de parabéns com o trabalho que ela está fazendo com o Trono e Liberty. Novamente, mano. Não é perfeito. Tem erros. Vacila. Mas tá bom, cara. Sabe? O importante é como a empresa lida com os problemas. Não é a expectativa de que ela nunca vai cometer nenhum erro, saca? E eu acho que a forma como eles estão lidando com as paradas tá maneiro, cara. Tô curtindo, tá ligado? Tô curtindo essa parada aqui. Tô curtindo. Tá maneiro. Tá maneiro. Pode mandar o link do vídeo? Manda sim, cara. É, sobre a... Sobre o glitch do castelo, cara. Eu só acho que eles fizeram o trabalho pela metade. Foi o que eu falei no meu vídeo, né? Se a decisão deles foi preparar a galera, eles deveriam ter mostrado todos os glitches com detalhe. Deveriam ter mostrado tudo com detalhe, sabe? Eles deixaram super no ar. Meio que não, galera. Se prepara aí. Se protege aí do quê? Ah, descubra. Aí é foda, né? Aí fica complicado. Pensa aí, pô. Em fazer um campeonato de seu PVP nesse jogo, cara. Galera, esse ano eu não vou fazer campeonato nenhum mais, tá? Assim, a nível CDL, esse ano não teremos, tá? Não teremos. Mas vocês podem deixar que eu tô de olho, cara. Não só aqui, mas no BDO também. O CDL, a gente só paralisou esse ano só. Ano que vem, vamos fazer coisa... Ano que vem. Mas vamos analisar, cara. Porque aqui no TL tem o problema ainda de que é só... O mínimo é seis contra seis, né? Então são doze pessoas pra premiar. Isso é uma parada muito complicada. Muito complicada, velho. No três contra três, que você tem que premiar seis pessoas por time, já é pesado. Assim, por jogo, né? Tipo, se você vai ter três lugares, você vai ter que premiar nove pessoas, que é o três contra três. Se for seis contra seis, pô, meu irmão, você vai ter que premiar dezoito pessoas. Então é muita coisa, entendeu? Isso é um problema. Eu gostaria que tivesse menos... Menos... Menos, sabe? Um contra um, dois contra dois, três contra três. Seria ideal, cara. Seis contra seis vai ficar um pouco puxado pra premiar, mano. Vai ficar um pouco puxado. A premiação é por time, né? Então, meu irmão. Mas cada time tem seis pessoas, pô. Seis vezes três, né? Se você for colocar três lugares, seis vezes três, mano. É bastante dinheiro, velho. O foda é ver o Frauzino falar que a Guerra de Castelo é uma bosta e dormir quatro ser foda. Ué, é o gosto do cara. Ele pode ter o gosto que ele quiser, ué. Qual o problema? Mas pelo que o Marco velho falou, tinha mais três bugs. Como que a galera não sabia que como a galera não sabia acusar um deles e o segundo é impossível defender. Então, foi bom não ter falado. É, não sei se foi bom, não, cara. Não sei se foi bom, não. Eu, sinceramente, se resolver eu falar, tem que falar tudo pra mim, cara. Falar pela metade só favorece quem sabe o bug, entendeu? Aí os poucos que sabem do bug vão ficar de boa. Se a decisão era expor, cara, quando todo mundo sabe como fazer, todo mundo sabe como se proteger. Beleza. Quando apenas um pequeno grupo sabe como fazer e a maioria não sabe nem que existe, aí é melhor não falar nada, né? Se for pra falar tem que fazer o trabalho completo, né, cara? Pra todo mundo ficar de fato ciente da parada. Aí todo mundo usa e todo mundo se protege. Aí beleza. Mas se for só pra alguns usarem é melhor nem falar nada, né? Mas enfim, tá aí, galera, as novidades do TL chegando aí já em dezembro, grande parte delas. Maneiríssimo, né? Maneiríssimo. Então, dale, comenta, segue lá o canal do Scariel que faz essa dublagem aí pra gente e a gente se vê no próximo react. Valeu! Ué, cadê meu mouse? Hippie.